A saída da cidade de Feria da Semana Santa terá esquema especial no Terminal Rodoviário de Salvador. Lorena Dias mostra que logo cedo já tinha gente pegando ônibus em direção ao interior do estado. Vamos então conferir. Foram oferecidos mais 500 horários extras, além dos 540 já horários diários. Ou seja, quase o dobro aí da oferta para lidar com essa demanda da Semana Santa. A gente pode ver, inclusive, que já tem bastante gente hoje aqui esperando o ônibus para ir para o interior do estado, para ir para os principais destinos. Os mais procurados são as cidades do Recôncavo Baiano, além da linha verde. A gente sabe que, segundo a Agerba, nesse período devem passar aqui pela rodoviária cerca de 170 mil pessoas. Ou seja, a demanda é grande, por isso quase o dobro aí dos horários ofertados. Estou vendo que você está cheia de sacola aqui e vai viajar para onde? O Pai São Dourado. Para onde? São Dourado, Bahia. Fica aonde no estado? Perto de DC, legal. É tanta cidade nessa Bahia que eu não conhecia. E o que é que não pode faltar na mala aí para levar para viajar? Faz muita coisa. Estou vendo que você está levando até planta. Estou levando até planta. Isso para mim foi inédito. Por que está levando essa planta? Para a minha mãe. É um presente? É. E sempre passa a Semana Santa por lá? Eu moro lá. Ah, você mora lá. Então você estava em Salvador e vai voltar para cá? Vou voltar para casa. Tá bom, então. Obrigada por ter falado com a gente. É isso. O pessoal está aqui aguardando o ônibus para viajar. Muita gente aproveitando para viajar bem cedinho e logo para o interior do estado. Vai aproveitar o feriadão da Semana Santa? Vou sim. Vai para o interior do estado? Vou para o interior. E vai para que cidade? Santo Amaro. Santo Amaro. Recôncavo baiano, né? O que é que não pode faltar no almoço da Semana Santa lá em Santo Amaro? Para mim vai tapar. Então vai ter vatapar lá te esperando? Com certeza. Tá bom. Obrigada por ter falado com a gente. São mais de 500 horários extras, além dos 540. Aí já diários aqui do terminal rodoviário de Salvador para lidar aí com essa demanda de 170 mil pessoas que devem passar aqui na rodoviária. Contabilizando desde segunda-feira, que muita gente já foi para o interior do estado, até a próxima segunda-feira, ou seja, dia 1º de abril, que é quando muita gente vai voltar aqui para a capital baiana. É com você aí do estúdio.